Antes que a falta de decência e o desplante do Sr. Ventura exponham minha família ainda mais, eu quero dizer que coloco o meu cargo à disposição. Meu pai, não vai ter que ir mais. Faz isso. Com licença, senhores. Com licença. Eu tenho algo a dizer sobre esse assunto. Abelardo, meu filho. Eu devo dizer aos senhores da associação que o Sr. Ventura me procurou recentemente para conversarmos sobre esse assunto, que certamente estão a par. Eu não o tratei muito bem, pois é muito delicado para mim. Nossa, compreendemos. Precisa falar disso, Abelardo. Eu quero. E devo. Como todos sabem, eu rompi com a família que me criou, a família do Barão Sobral. E o Sr. Ventura me procurou recentemente, me fez algumas ofertas muito generosas. Inclusive se penitenciou por atos praticados no passado. Oferta-se que mantenho integralmente a meu filho, se soubesse quanto me arrependo por ter te tratado como te tratei. Eu tinha certeza disso. Abelardo, se quer juntar-se ao seu novo pai, faça isso com dignidade. Meu neto Abelardo, eu faço minhas as palavras de Inácio. Por favor, Abelardo. O Abelardo tem direito. E vou usá-lo. Eu tenho de pedir desculpas ao meu pai pelo modo como tratei. Ao meu verdadeiro pai. Não precisava, meu filho, não precisava. Muito bem, antes eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Além das ofertas vantajosas, o Sr. jurou que se arrependia pelo tiro que mandou me dar após perder o duelo. Sim, é claro. Nunca deveria... Muito bem, então como está dizendo, na frente de todos esses respeitáveis senhores, mandou-me balear a traição após perder o duelo. Não, é... E se arrepende porque acha que sou seu filho. Se não fosse. Não, Abelardo, eu não queria... O que me custa entender é como esses... senhores tão dignos dessa associação... chegaram a cogitar apenas por algum instante... de entregar à presidência... a escovarde... mestre da emboscada... que atira pelas costas... o que espalha pragas nas plantações dos vizinhos. E não seria necessário nem comprovar nada disso. Bastaria pensar num candidato... que se usa de um problema familiar para se eleger. Problema esse... que já foi resolvido há muitos anos... quando meu pai perdoou a minha mãe. Meu pai. Meu verdadeiro pai. Que me criou. Que me fez o que sou. que me ensinou tudo o que eu sei. Inclusive o sentido de honra... de decência... dignidade... tão caro a mim e a meu irmão. O único pai que conheci. E quem reconheço. E a quem devo desculpas. Por só ter compreendido tão tarde... a grandeza do seu gesto. escondendo de mim a... a minha origem. Afinal, casual. Puramente biológica. Porque... nada fará que eu deixe de ser seu filho. Até o dia de minha morte. Meu tio. Meu tio. Enganou o seu próprio filho. E ainda quer ser presidente. É capaz de qualquer coisa. É capaz de qualquer coisa. Escondeu de mim. Que eu tinha um filho. Eu tinha o direito. Manteve Helena presa. Num cárcere privado. Por causa de um simples deslize. Calha a boca. Você nos dá pena. Alguém ainda acha algum sentido... do nosso reunião. Amém.